Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Authentic Tech, é um prazer enorme falar com vocês, aqui é Rodrigo Vaz falando. Temos hoje aqui em mãos um lançamento monstro, monstro demais, é o Lenovo Z5 Pro GT. Vocês devem estar se perguntando por que está aberto já a embalagem, Rodrigo. Eu gravei o vídeo, mas ficou horrível, ficou péssimo. Falei, pô, vou gravar de novo. A parte boa é que o aparelho já está configurado, então a gente não vai perder tempo mais configurando, preparando, já está tudo prontinho aqui dentro. Lembrando também, galera, afirmando, reafirmando o meu compromisso com vocês, todo smartphone top de linha que eu trago aqui para o canal, links e instruções aqui embaixo para você participar da rifa desse aparelho, tá bom? O envio vai ser por minha conta, você faz a compra das suas cotas ali, quantas você quiser, manda para o e-mail da rifa, eu faço sorteio através de uma live e em seguida eu já mando para o vencedor ou smartphone, tudo por minha conta. E se você é novo aqui no canal, não deixa de se inscrever, deixa o like aí no vídeo, ajuda bastante, marca o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade, tá ok? Vamos abrir aqui então o monstro, vamos tirar ele da jaula. Vocês podem ver que abrem os dois juntos aqui, se eu abro só um lado, tento só um lado, ele não abre, tento só o outro, ele não abre, tem que puxar os dois juntos aqui. Vamos ver o que tem aqui na embalagem, aqui nós temos somente o Quick Start Guide todo em chinês e o certificado de garantia. Aqui a chavinha, ejetora, esse smartphone ele não tem expansão de memória, tá? Essa versão aqui é 6D RAM com 128, ele já vem com uma película para a gente aplicar na tela. Nessa caixinha aqui nós temos o cabo USB tipo C para carregamento e transferência de dados e esse adaptador aqui tipo C P2 para fone de ouvido, ele também não tem entrada P2, tá bom? Aqui nós temos o carregador que é um Fast Charge, tá vendo aí? 9 volts, 2 amperes. E na caixa o que temos é isso, ele não vem com fone de ouvido, não vem com uma case, não vem com mais nada. E aqui é o aparelho galera, o bicho é lindo demais. Olha esse detalhe dessa traseira, toda em vidro, aqui é a logo da Lenovo. E por baixo a gente vê aqui translúcido, né? Fibra de carbono, olha isso cara, que coisa linda. Aqui o detalhe também em bordas vermelhas das câmeras, né? Flash Dual Tone. Câmera dupla com inteligência artificial de 25 megapixels com abertura f1.8, sensor Sony MX 519. E o outro sensor de 24 megapixels também com abertura f1.8, sensor Sony MX 576. Fotos incríveis que esse aparelho faz, cara. Muito lindo, muito lindo, muito lindo mesmo. Vocês podem ver aqui, a câmera é um pouquinho sobressaltada, tá? Mas ele é todo com proteção Gorilla Glass 6. E o mais importante galera, processador Snapdragon 855, primeiro smartphone do mundo a apresentar o Snapdragon 855. Nessa lateral somente o botão Power. Aqui embaixo somente a saída de som, conexão USB tipo C e o microfone também. Do outro lado aqui somente o botão volume mais e menos. Aqui em cima a gavetinha dele, ele é dual chip, não tem expansão de memória. E o microfone, redutor de ruídos também. Bom galera, como eu disse pra vocês, o aparelho já tá configurado. Eu vou só encostar aqui pra desbloquear ele, tá vendo? Já fiz as configurações todas, instalações. Já botei a Play Store, ele não veio com a Play Store. Já baixei ali, YouTube, já baixei todos os aplicativos Google, já baixei o WhatsApp, Google Maps, Agenda, Calendário, tudo ali pra vocês. O Google Chrome também, Gmail já tá aqui. Tudo já baixado pra vocês aqui. Quem for o ganhador dessa rifa já vai receber o aparelho assim, com tudo configurado, ok? Ainda não tem versão global, somente chinês e inglês, então ele tá todo em inglês. Porém, todas as bandas, 4G do Brasil, B3, B7, ele roda de boa, pega tudo, tranquilo, tá? Mostrar pra vocês agora aqui o Face Unlock, ó. Abriu ele aqui, já desbloqueia. De novo. Abriu, já desbloqueia. De novo. Abriu, desbloqueia. Como eu disse pra vocês, o Snapdragon 855, que faz nada mais, nada menos do que 370 mil pontos de AnTuTu. Um monstro. Mostrar pra vocês as fotos que eu tirei aqui no teste. Tirei uma foto do Redmi Note 7. Esse aparelho, inclusive, tá aqui pra ser sorteado de graça pra vocês, 0800. Olha a marca d'água aqui, ó. Lenovo Z5 Pro GT. A foto, realmente, com uma qualidade fantástica, fantástica. Realmente, é uma foto muito boa que esse aparelho faz, tá? Como vocês podem ver aqui também, câmera dupla frontal, gente. 16 megapixels, sensor Sony e MX576 também, com abertura f2.2. E outro sensor de 8 megapixels que eu não encontrei as especificações pra passar pra vocês, tá? Então, vou mostrar agora aqui as fotos que eu fiz com a câmera frontal. Um aqui no modo normal, ok? Muito boa qualidade, não granula em nada. Foto incrível na selfie, muito top. Muito boa mesmo, cara. Muito boa. E aqui, agora, uma com fundo desfocado. Olha o detalhe do recorte. Vocês conseguem ver alguma coisa errada? Até a minha orelha ali, que pega o cantinho, olha lá, o recorte perfeito, cara, perfeito. Câmera realmente incrível. Tanto o selfie quanto a câmera traseira, um espetáculo. A tela desse aparelho é uma coisa linda demais também. Bordas fininhas, tá vendo? Quase 100% de ocupação, não tem borda nenhuma. Só aqui embaixo, ele tem uma borda um pouquinho maior, mas que não atrapalha em nada. Essa tela é de 6.39 polegadas, Full HD Plus, uma tela AMOLED linda, 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 linda. Uma bateria de 3.350 mAh. O aparelho não é pesado, tem uma pegada muito boa. A traseira dele é um pouco mais arredondada. Vocês podem ver aqui, tá vendo? Quando a gente abre e desce o slide dele, aqui atrás tem um acabamento show também, esse vermelho. Ele é cheio de ranhuras, tá vendo? Aqui vocês conseguem ver melhor. Tem umas ranhuraszinhas, o acabamento dele é incrível. Snapdragon 855, essa versão aqui é 6 de RAM com 128, conciliado também com uma GPU da Adreno 640. Como eu disse pra vocês, ele não tem entrada P2, ele não tem infravermelho também aqui em cima. Aqui agora um testezinho de som pra vocês. Olha a tela 100% de ocupação, sem notch, sem nada. Olha que maravilha, cara. O som dele não é estéreo também, tá? Só sai aqui embaixo. É um som que eu achei bem agradável. O som dele não é dos mais altos, mas é bem alto também. Deixa eu colocar uma imagem... Vou colocar um vídeo aqui em 4K, pra vocês poderem ver... A qualidade de cores da tela. Vamos botar o brilho máximo aqui também. Dá pro gasto ou não dá? Essa tela AMOLED aqui... Com ocupação quase que de 100% de tela de aproveitamento. Olha isso. Olha a qualidade da imagem. Bom, não preciso nem falar, né? Que vai rodar tudo aqui, tudo que você quiser. Até tua sombra, se tu quiser rodar junto aqui, vai, cara. Vai pegar Pokémon GO, vai pegar PUBG, vai pegar Asphalt 9, tudo em resolução máxima, explode tudo que não vai travar nunca esse aparelho com você, tá? A ROM que vem instalada nele, tá vendo? É a ZUI 10.5, é a ROM da própria Lenovo, feita pela Lenovo. E já tem aqui um download pra fazer. Vou deixar ele fazendo aqui em segundo plano. É uma ROM, galera, chinesa, ok? Então, vamos partir desse princípio. A ROM chinesa, não é que ela tenha bugs, mas ela é cheia de propagandas. Então, toda hora, quando você entra nos aplicativos, ela fica apresentando propagandas. Eu não consigo retirar isso e ainda não tem ROM global disponível pra ele. Nem feita por desenvolvedores, tá vendo? Já terminou de fazer o download ali. Depois eu vou instalar esse, fazer esse update, tá? Ó, aqui uma configuração da ZUI Lab, ó. Modo jogo, múltiplo espaço, vários detalhezinhos aqui que tem que mexer depois pra aprender o que ele tem mais de opções aqui, né? Aqui é a ZUI 10. Sobre o telefone. Tá aí, ó. Lenovo Z5 Pro GT. 128 GB de armazenamento, livre, 112, 6 GB RAM. Android 9, Android Pie também instalado já nele, ok? Não sei se vai receber uma atualização pro Android 10. Deve receber, o aparelho é novo, foi lançado agora. Mas foi isso, então, galera. Aparelho lindo, cara, lindo. Que show, que espetáculo. Essa traseira, muito, muito, muito bonita. Parece até um pouco com a traseira do OnePlus 6T McLaren. Que é toda de vidro, assim, também, com translúcido, né? Aparecendo por baixo aqui, fibra de carbono. Muito bonito, cara. Muito bonito. Sem palavras pra descrever tamanha beleza. E os haters que se mordam de inveja. O aparelho é lindo mesmo. Mas, Rodrigo, você só traz aparelho e fala que o aparelho é top. Como é que eu vou criticar um aparelho desse, cara? Vamos lá. Como é que eu vou criticar um aparelho desse? Ponto negativo. Se é que a gente pode colocar ponto negativo no aparelho, né, cara? Ele não tem sensor infravermelho. A ROM dele que é meio zoada. Você tem que realmente trocar depois. Mas se você entende inglês, dá pra usar também de boa, tranquilo. Só deve passar um pouquinho de raiva, às vezes, com essas propagandas chinesas que ficam passando toda hora aqui, né? Ele não tem entrada P2 também, pra fone de ouvido. Isso, pra mim, não é um ponto negativo. Mas muita gente curte bastante isso. E quando não tem, passa a ser um ponto negativo. Pra mim, normal, tranquilo. E tá aí, então, galera. Lenovo Z5 Pro GT em primeiríssima mão. Não esqueçam, sorteio grátis. 0800 do Xiaomi Redmi Note 7, dia 3 de março, aqui no meu canal, ao vivo, às 7 horas da noite, horário de Brasília. Instruções e links pra você participar desse sorteio vão estar aqui na descrição do vídeo. E pra você participar da rifa desse smartphone Lenovo Z5 Pro GT, links e instruções também aqui na descrição do vídeo, tá certo? Muito obrigado a todos mais uma vez. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima.